Oi, amores! Eu sou a Claudinei Antunes, sou o blog Claudinei Antunes. Eu queria gravar pra vocês lá fora, mas infelizmente já não dá por causa do barulho do vento que bate no microfone. A minha vontade é gravar pra vocês um vídeo mostrando esse fundo lindo maravilhoso aqui, ó. Mas além desse fundo lindo maravilhoso, eu não consigo ficar com o olho aberto, né? E tem um vento que vai atrapalhar aí a voz minha sair. Mas que esse fundo, essa serra e aqueles monos ali é lindo. Nossa, esse céu azul, sou apaixonada, assim, ó. Ai, chega a sentir um homem. Ai, obrigada, Senhor, por me dar esse céu, assim, ó. O poder desse céu pra olhar pra ele, essas serras lindas. É, ah, lá, né, com certeza o cenário mais bonito e tudo mais, mas vamos aqui nisso. O vídeo de hoje, como vocês podem estar vendo no título do vídeo, é por que que eu fechei o ateliê e não estou com o ateliê mais funcionando normalmente. Então, é o seguinte, é, pra quem ainda não sabe, eu faço faculdade e logo, logo eu vou trazer um vídeo falando direitinho sobre minha faculdade e mais detalhes. Se você quiser já deixar suas perguntas também, esse vídeo pode. Porque na quinta-feira nós vamos ter o nosso bate-papo vai ser sobre costura, sobre a parte de costureira, modelista, nessa área. E de estudo, eu vou ver um dia ainda, um dia fixo da semana, que nós vamos estar falando sobre a área de estudo, a área do que eu estou estudando agora, que é licenciatura em computação, tá? Então, como eu preciso? Eu fiquei muito tempo sem estudar, né, apesar de ter um pouco a ver com o que eu faço hoje, mas mesmo assim as matérias, tem matérias que eu não, que não tem nada a ver comigo, como matemática, computacional, programação. Então, nas outras matérias de licenciatura, né, que são matérias que são mais leituras, eu estou me saindo bem. Então, eu preciso, mas eu preciso dedicar mais ao estudo. Então, eu preciso de três a quatro horas diariamente, de segunda a sexta, dedicando ao estudo, pra que eu consiga entender a matéria, ler bastante, né, pra aprender realmente. As matérias específicas para licenciatura, até que eu lendo e eu fazendo resumo, entra bem. Mas a matéria de programação e matemática, já vendo as matérias aí pela frente, matemática acabou. A não ser que eu realmente vou ter que refazer esse período agora, esse próximo período, que eu estou de férias agora, né, finalizando o segundo período. Eu preciso fazer ela novamente, aí vai ter matemática. Se não, acabou matemática, vai ter matérias na área de programação, de informação, nessa área. Eu tenho um pouco mais de dificuldade. Eu faço a parte de programação pra entender o termo básico e eu ainda tenho dificuldade de entender. Imagina aí o complicado pra quem faz sistema de informação. Eu faço licenciatura em computação, como eu já falei. Então, é menos cheio de matérias pesadas que não entram na minha cabeça. Eu fiz três períodos de ciência biológica e estudei um tempão pra fazer ciência biológica, né. E aí eu vou cair numa área, numa licenciatura totalmente diferente daqui. Eu me preparei há mais de dez anos, mais de quinze anos atrás. Então, assim, né, fica complicado. Biologias, química. Até hoje eu consigo entender muita coisa, tenho um conhecimento muito grande nessa área. Apesar de não ter conseguido formar a graduação. Tá bom pra cá, isso. Então, como eu precisava de quatro horas diárias de estudo, pelo menos, de três a quatro horas. Aí tem que fazer almoço, fazer da casa e tudo mais. Tem que descansar um pouco, porque você cansa muito. E a parte da construção também te deixa muito cansada. Eu tinha deixado até os moldes, eu não tava conseguindo produzir muito molde. Os moldes de cliente por encomenda eu não estava fazendo. Então, eu parei e pensei. Eu tava, pensei assim, eu tô me desgastando muito, né. Porque ela foi aberta pra mim e minha irmã trabalhar. Ela com a parte de venda de peças pronta e eu com a parte de costura. Né, não sei lá, com tecido, costura e, obviamente, tudo mais. Só que ela mudou da cidade aqui e eu fiquei trabalhando sozinha. Aí eu ia conseguir segurar até dezembro. Mas eu vi que não dava quando eu vi que tava atrapalhando o meu estudo demais, né. Então, tá dedicando mais à loja do que ao estudo. Porque a loja, gente, você vai montar algum negócio, você vai montar qualquer coisa. Você precisa, no mínimo, oito horas de trabalho ali. E, principalmente, você lida com outras pessoas. Então, você tem que dedicar. Se você assumiu o compromisso, você tem que cumprir. Você não pode deixar o cliente na mão. Então, eu ficava, né, na cabeça, assim, gente, eu tenho que fazer isso a cliente. Aí eu não conseguia, não tava conseguindo concentrar no estudo no momento que eu precisava estudar. Então, aí eu vi que não ia dar mesmo, que eu já tava adoecendo, eu tava estraçada demais. Então, tá, eu vou ter que fechar. E fechei a loja no mês de agosto, setembro, agosto? Acho que foi agosto, não lembro, mas eu esqueci. Fechei a loja, que aí eu consegui, mais ou menos, recuperar algumas matérias que podia ficar em recuperação, né, independência, né. É isso dos estudos individuais, que chama no curso, no meu curso. E fiquei só nenhuma, que eu ainda não sei a resposta se eu passei, se eu vou ter que fazer no próximo período ou não. Aí o ateliê tá com. O ateliê está aqui, na casa aqui, que é a casa da minha irmã. Aí, como aqui tá sem luz, sem água, eu não vou ligar nem água nem luz. Então, levei duas máquinas de costura lá pra casa, uma reta e, na verdade, três máquinas, né. Uma régua industrial, a interloque e a doméstica, diga-se lá pra casa, pra tá trabalhando lá nos momentos que eu tenho. Pra vocês terem uma ideia, se eu costurar oito horas por semana, se eu tô costurando oito horas por semana esses meses agora, foi muito. Agora que eu tô de férias na faculdade, eu tô, eu peguei umas peças, eu vou produzir um pouquinho mais e gravar uns vídeos pra vocês. Eu vou gravar uns vídeos pra vocês, que no final do mês, de novembro, eu já inicia a faculdade novamente, então, vai ficar mais escorrido ainda. Então, aproveitar agora, tentar liberar o máximo de vídeos pra vocês possível. Então, vocês deixem embaixo nos comentários o que vocês querem ver. Eu acho que eu falei, 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 acho que não sei se eu expliquei direito pra vocês o porquê que eu tinha ateliê, né. Então, se você vai abrir um ateliê, você quer abrir um ateliê, pense nisso. Ou uma loja, qualquer coisa, pense nisso. Se ela depende muito de você estar lá, né, quando ele depende de você, você quer produzir, então você tem que estar lá. Então, você tem que ver se você tem esse tempo suficiente pra dedicar, porque os clientes querem te ver. Se você presta serviço, o cliente quer o serviço pra estar no dia certo, os clientes querem um atendimento bacana. E se você está numa correria, você tá estressado, você não tem o tempo suficiente pra cumprir com os compromissos, é melhor você não prestar o serviço, tipo, tipo, com a loja. Eu tô com ela em casa, e ainda tô enrolando as clientes um pouquinho ainda, imagina, num ateliê. Mas como as clientes são próximas, são pessoas mais próximas, elas não é coisa de urgência, não tô pegando nada de urgente assim. Quando é urgente, já entrega e fica tudo certinho. Então, praticamente a minha profissão de costureira não tá tão ativa. Então, eu tô mais como trabalhando com o blog, aqui no canal do YouTube, liberando o vídeo pra vocês. Uma vez por semana, duas vezes por semana, não sei. Aí eu aproveitei pra estudar bastante temas que tem a ver com o meu curso, fazendo planejamentos. E a partir da semana que vem, se não me engano, eu aviso pra vocês. Vai ter vídeos da Maximol, de vídeos bacana aí. Vai ter muita novidade pra você. Então, fica seguindo o canal aí, segue o blog, me segue nas redes sociais. Eu estou divulgando mais vídeos, assim, posts no Instagram. Então, Claudineia, o link tá aqui embaixo na descrição, Claudineia Tunis. Todas as minhas redes sociais, Claudineia Tunis, ou às vezes tá Camaleoa. E eu tenho um Instagram, onde que eu coloco... Eu falo dos moldes que eu liberei na loja, que é o Instagram é arroba moldes de roupas. Vou colocar aqui pra vocês verem, tá? E também vou colocar na descrição do vídeo, que eu falei isso, eu não coloquei ainda. Minha, tá fazendo calor demais aqui. Eu não sei como ficou esse vídeo, amores. Então é isso, amores. Beijos. Não se esqueça de se inscrever no canal. E desculpa por eu ficar olhando meio torto aqui assim, sei lá como é que eu tô olhando. Porque a pessoa resolveu gravar pelo celular, aí ela fica olhando estranhamente pro celular. Onde que fica a câmera? Eu tô indo pra cá. E a câmera tá aqui. Então, eu fiquei com a minha zaróia. É um vídeo mais descontraído. Eu tento descontrair um pouco esse canal, porque eu fico muito séria quando eu estou gravando o vídeo. Eu quero ser mais palhacinha, como eu sou na vida. Mas é lógico que em alguns vídeos não tem como. Então, te vejo no próximo dia, pra amanhã, depois de amanhã. Não sei, segue aí o canal. Segue no Instagram. Segue tudo aí que vocês puderem. Segue no blog, que aí vocês vão saber de tudo que eu tô aprontado. Corre lá no blog, porque eu liberei vários posts com modelos de roupa. Tanto pra criança, como pra adulto. Vai lá ver. E me deixa também lá. O que você quer ver de modelo de roupa. Vai com sua cliente. Quer ir fazer algum modelo de roupa da moda. Que tá na moda, né? Se você não sabe. Eu tô organizada lá pra você. Vai lá. Claudineatunes.com.br Você quer ganhar tempo na costura. Traga tudo que tem fim da modelagem. Que tal se você achar um áudio pronto. Então, dá uma olhadinha lá na minha loja online. Vê se não tem o molde que você precisa. Camaleuatelier.com.br Qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Beijos. Bye. Tchau.